olá pessoal mais uma vez aqui é a de milson no vídeo de hoje pessoal vou dar uma dica a você muito importante na hora de fazer uma poda aí e só a planta esteja nessa mesma maneira aqui então eu estou ensinando a vocês veja bem nós temos aqui uma planta da amora gigante ó e algumas folhas tipo essa daqui ó pessoal no caso aqui é só essa folha tá incomodando todas essas brotações novas está pra vir aqui ó essa daqui também essa aquela ali e essa aqui essa aqui essa aqui ó então você pode ver a folha está na frente então o que a gente vai fazer a gente vai remover essa folha então você vai precisar do que pessoal a tesoura para ser tesoura mesmo de casa e para vocês que não é o que você tem comprado até aliás não precisa pura galera besteira então você vai escolher no caso essa folha aqui ó pessoal ela só vai ser torada mesmo porque ela tá assombrando os olhos ó olha isso aqui então a gente vai vir aqui ó lembrando a vocês que o tal principal da planta tem uma gema aqui ó então se você vinha com tudo e cortar aqui ou se não quebrar com tudo fazendo assim você vai perder a gema tá aqui então no caso a gente vai eliminar essa folha mas vai nascer um novo talo saindo daqui então você corta ele aqui assim mais ou menos para não tá ferindo a gema a gema ficou aqui então não tem problema o outro passo qual é que você vai fazer você vai pegar e vai tirar essas duas folhas aqui ó então atrapalhando também no caso essa daqui é essa folha aqui deixa eu ver daqui pronto essa daqui ó está fazendo a remoção dela também beleza pronto isso aí já tá o suficiente pessoal já dá para a sua planta já se desenvolver aqui aqui ó tá essa brotação essa é essa e é só também não aqui ó o objetivo de nós foi esse vou tá dando uma levantada aqui no tripé tá mostrando a vocês a planta tamanho da planta ó ó tamanho da planta já pessoal a planta já tá crescendo bastante foi uma planta que foi feita por isso daqui ó ó um galho grosso tal principal dela é aquele que pensava essas outras brotações aí e tá crescendo lembrando a vocês que essa frutífera aqui ela já é de uma de uma árvore que já produz e a gente vai ter a colheita dos seus frutos logo em breve e é isso aí acompanha o canal